Boa tarde Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar sobre o resultado do nosso primeiro dia do desafio Como falei pra vocês, eu quero ganhar 650 reais nesse final de semana, sexta, sábado e domingo então vamos acelerar Ontem eu acelerei até meia noite e meia, por aí, das 5 até meia noite e meia e eu ganhei 191 reais pela Uber Piazada A Pop me chamou uma vez, mas o cara cancelou e uma vez, mas eu cancelei porque chamou junto na Uber e eu tava mais perto do passageiro da Uber Então estamos aí com 191 reais, estão faltando 459 reais para a minha meta Eu vou lavar o meu carro e vou sair lá por umas 2 horas da tarde, por aí e vamos tocar aí até umas 11, meia noite, vamos ver se a gente ganha 459 eu tenho que ganhar uns 260, 270 hoje para conseguir cumprir minha meta amanhã no domingo Beleza Piazada? Então esse é o update aí, dando um follow-up para vocês Valeu Piazada! Tudo de bom para vocês!